Você vai ajudar a mamãe? Quem é que vai ajudar a mamãe? Aqui nas compras, quem é? Vê se eu aguento isso, gente. Olha pra essa pessoa. Não, nós não vamos brincar ali agora, não. Você não falou oi pro pessoal? Não, mas nós não vamos pegar brinquedo agora. Não, não. Nós estamos, gente, aqui no Walmart agora. A Micaela tá aqui comigo, disse que vai me ajudar, né? Que eu tenho que pegar uns produtos de limpeza pra eu levar na sexta-feira pra uma casa que eu tenho que comprar os produtos pra ele, né? Daí ele não compra não. Eu levo e deixo a notinha lá, daí ele me paga depois. Eu preciso de umas coisas pra ele e umas lá pra casa. Eu preciso daquele produto. Lembra aquele produto que eu já mostrei pra vocês? de limpar o fogão, que é maravilhoso? Pois é, tô sempre. Preciso pra me dar uma limpada no forno também, né? Daí eu vou pegar algumas coisas pra mim e algumas coisas pra ele, né? Eu tô pensando se eu levo a notinha todinha pra ele pagar tudo, pra ele pagar até os meus ou não. O que vocês acham? Eu tenho que lembrar o que é que ele precisa. Eu notei o papel, gente, perdi e perdi a listinha. Mas eu já achei aqui o meu, né? Que eu quero lá pra casa. Esse amarelo aqui, ó. Esse isiófio amarelo, que é bom demais pra limpar o fogão, né? Limpeza pesada. Forno também, tá R$3,94. Vou pegar um. Eu queria uma cera lá pra minha casinha. Eu acho que... Não sei se eu levo essa. Eu acho que eu vou levar essa aqui. Essa aqui é muito boa. Esse produto aqui é muito bom. Só que é uma cera bem forte. Ela é muito forte. E aí eu não quero, não. Eu tô querendo uma mais suave. Eu vou levar essa daqui pra mim. Lá pra minha casa. Essa aqui é uma cera também. Essa é uma cera mais suave, sabe? Então, lá em casa eu tô com medo de passar uma cera muito escura naquele chão. Que nunca foi passar de cera, né? E tal. E também a casa não é minha, né, gente? É casa alugada. Então, eu não quero tacar produto muito forte no chão. Vou levar essa. Que essa aqui é mais suave e mais barata também. R$4,57. Esse daqui é o Pled, né? Que eu gosto muito. Ele também tem. Eu não vou levar. Tá R$4,23 o Pled. Lá em casa eu não tô usando mais, não. Eu tava usando muito. Não tô usando mais. Tô fazendo o meu mesmo. De limpar os móveis. E tô economizando, viu, gente? Que é, olha, nada, nada, né? É R$4,23. Muito cheiroso, muito gostoso. Gosto muito do Pled. Esse aqui e esse aqui eu gosto muito. É essência, né? Mas nada, nada. Olha aqui. Quase R$5, né? R$4,23. É caro os produtos. Mesmo aqui eu não acho produto de limpeza barato, não. Vocês falam que aí no Brasil é muito caro. Mas, enfim. Aqui também eu não acho barato, não. Eu preciso ir lembrando que eu preciso comprar pra ele. Eu vou comprar um desse aqui, porque o dele acabou. Então vamos levar uma caixa aqui com R$18. Tem R$18. Tá R$11,97. Já vou levar uma de R$10. Porque essa daqui não dá pra nada. Essa daqui, ó. Vem com R$10, né? Mas já vou levar uma grandinha mesmo. Essa tá R$7,97. Quero essa aqui. Agora eu estou na outra parte aqui de mais produtos. Produtos de limpeza, gente. É o que mais tem, né? Olha, tem muito. Aí aqui eu preciso pro chão, né? Que ele tem um pedacinho lá de tipo cerâmica. Oi, meu amor. E aí eu tava usando esse daqui lá, ó. Esse Mr. Clean de R$2,62. R$2,62 e mais. Eu prefiro esse essência desse daqui. Eu gosto mais. Eu acho mais suave. R$2,62 também. Eu vou levar um pra ele. Aí tem o pinho. R$2,97. Não sou de usar pinho, não. Oi, meu amor. Tem muita gente que gosta desse daqui, ó. Desse tal desse fabuloso aqui. Esse fabuloso, gente. Ele é cheiroso demais, demais, demais. Muito forte. É pra também. É tipo um peso de cerâmica, tá vendo? Ele é muito bom, mas... Eu vou levar esse aqui mesmo. Mas vou levar esse mesmo aqui. Eu também acho que eu preciso um desse daqui pra limpar dentro do vaso. Mas eu não vou pegar esse aqui, não. Eu gosto mais desse daqui, ó. A essência desse daqui é mais... Sei lá, eu acho muito suave. Tá R$1,97 pra limpar dentro do vaso. Muito bom. E eu preciso também de outro... Desse soft scrub aqui, que eu gosto muito. É aquele gelzinho, lembra? Que eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos, nas limpezas. É... Tem... Ele tem, assim, ó. 100. Aqui é com bleach, né? É... Tipo aqui, boa aí do Brasil. E esse daqui é 100. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar... É com mesmo, né? Pra limpar. Pra limpar, eu vou levar e com. Aqui tá o clorox, gente. Que eu sempre falo pra vocês nas... Nas limpezas, né? Clorox, clorox, clorox. Isso aí, ó. 2,88. Que... Que ele tá... Eu acho que ele tem o clorox. Nós precisamos de um desse daqui. Ele tá de 2,27. Então, vamos levar um. E... O que mais que eu preciso aqui? Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto muito, né? Mas é lá pra casa mesmo. É pra minha casa. Esses clorox aqui. Esses wipes. Que são muito bons, né? Pra limpar tudo, gente. Parede. Até mesmo mesa. Que você pega assim. Passa pro lado de fora do vaso também. Eu passo. Lá em casa, então, é uma maravilha. Eu uso demais. Eu vou pegar... Tá quanto esse pacô? Esse... É... São três que vêm aqui, ó. Tá de R$9,97. Mas... Ups. Deixa eu ver aqui. Porque tem da marca do... Do Walmart, né? Esse daqui é um pouquinho mais barato. R$8,97. Muito pouca coisa. Um dólar só. Não, não, filha. Não, meu amor. Miquela tá pegando aqui. Eu não vou levar, não. Porque... Sai muito mais caro levar assim, ó. R$1,4,63. Aí, o pacote com três. Tá R$9,97. Eu acho que compensa muito mais levar um pacote desse aqui com quatro. Que tá R$12,47. Eu gosto de deixar um em cada banheiro. Lá em casa eu uso bastante. Gosto demais, gente. Bom demais na conta. E agora, mais umas coisinhas lá pra casa. Que eu tô precisando. Aqui, ó. É... De carbonato. Que eu gosto pra... Lama roupa. E mais algumas coisas lá em casa. Eu tô sem. E... Tá de... 2 e... Na R$2,24. Micaela quer porque quer levar esse aqui. Não, filha. Esse aí nós não vamos levar, não. Esse aqui eu gosto também, gente. Esse produtinho aqui pra... Tipo piso de cerâmica e tal. É... 4,47. Eu gosto bastante dele. Tem um cheirinho gostoso. Né, filha? Então, ela tá pegando tudo enquanto é produto. Isso aqui é tudo pro... Pro... Pro chão. É... Pra madeira esse daqui. É muito produto. É assim... É muita opção, gente. Muita opção. Muita opção de produto. Muito, muito mesmo. Vamos, filha. Deixa aí. É pior que eu arrumo e ela bagunça. É... Deixa eu mostrar pra vocês um... Ah, aqui, ó. As buchinhas mágicas, né? Que eu gosto bastante também. 8,47. Essa buchinha aqui é... Ela é... Não é baratinha, não. É... Ela tem um produtinho, né? Nele que a gente vai molhando e o produto vai saindo e a gente vai esfregando. Não, filha. Não pode abrir não, meu amor. Não, mãe. Se você abrir, a mamãe vai ter que levar. E eu não vou comprar essa bucha, não. Lá em casa tem. Eu uso muito ela pra limpar a parede também. Lá em casa. Já vi, né, gente? Com 3,500 em casa, é... Sempre tem um rabiscozinho aqui e ali. Então, coração que sai limpando as paredes com ela. Aqui, essa daqui é a marca do Walmart, ó. Daí, ela é 8,47 com 10. Essa daqui tem 7 e 8,47. A marca, essa marca aqui, ó, Great Value, é sempre um pouquinho mais barata. Então, eu às vezes levo dessa marca aqui mesmo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei lá em casa esses dias. Esses dias não. Já tem um tempinho. Que eu tô amando demais. Depois eu vou mostrar ele pra vocês. Esse... Esse mapa aqui, gente. Por que que eu comprei ele, né? Por causa da cachorrinha, né? Aí, tem que comprar ele, mais as pads. Essas aqui são as padzinhas que a gente encaixa aqui embaixo, ó. Aqui nele já tem até um, ó. Tá vendo? Tá encaixadinho aqui debaixo aqui. A gente coloca o produto aqui em cima, nele. Tem um lugar pro produto. E é uma maravilha, gente. Pra limpar o chão. Igual eu tô lá com a Suzy, né? Que precisa limpar e já descartar. Então, eu limpo lá onde ela tá. Que às vezes ela faz xixi fora. E... E já joga o pé de fora. Eu gosto dessa daqui de 24. É um pouco carinha, né? R$14,97. E aí, tem que comprar o produto também. Que é esse aqui, ó. Esses produtos aqui. E... Eu tô fazendo assim. Eu tô usando lá em casa o produto. Mas eu falei com o coração que depois eu vou tentar eu mesma fazer um produto. Colocar aqui dentro. E... Pra usar lá. Que o produto também é R$9,42. Aí, fica tudo muito caro, né? Porque o produto. Mas essa pad aqui. No caso, a gente tem que usar e jogar fora, né? Então, fica um pouquinho caro. Aí, eu tô querendo fazer o produto pra colocar aqui dentro. Depois eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Um produtinho cheirosinho. E... E é isso. Depois eu mostro pra vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu queria o preço dele. Eu acho que é esse daqui. Que eu paguei. R$22,97 nele. Né? Que é bom. Muito bom. Tô gostando muito dele. Agora... A Micaela já tá com raiva aqui. Ajudando a mamãe. Vambora, então? Você já tá enjoando já, né? Já tá dando trabalho. E eu ainda tenho que pegar os meninos. Mas tem uma coisa que eu preciso ainda. É assim, né? A gente traz menino. Mas a gente não consegue nem fazer as coisas direito. Nós já vamos. Eu preciso daquela água oxigenada. É... Só que aquela água de colocar aí machucado, sabe? Eu uso ela muito na encarna de limpeza. Aqui, gente. A água oxigenada é essa daqui, ó. Que eu gosto de usar. R$0,88. Vou levar só três mesmo. Depois eu mostro pra vocês como que eu uso ela pra lavar roupa. É... Agora eu tenho que pegar umas coisinhas lá pra casa. Vamos lá, Micaela? Vamos, meu amor? Não, meu amor. Nós não vamos no Halloween, não. Não, porque nós ainda temos que pegar seu irmão. Nós ainda temos que pegar o Ado e o Cauã na escola. Não, não, Micaela. Ai, o dragão. Vou aproveitar que eu já tô por aqui no Almacho, né? Pegar umas frutinhas. R$2,88 morango. Vou pegar um. Vou pegar também... É... Uma perinha. Lá em casa tem maçã. Ai, essa pera aqui da casca vermelha. Nunca comi, não. Tem umas peras diferentes aqui. E essa daqui eu vou levar pra experimentar, que eu nunca comi, não. Peras da casca vermelha, não. Eu vou levar quatro. Tá bem bonita, cheirosa. Não, filha. Coloca de volta, meu amor. A Micaela quer levar maçã, mas lá em casa tem dois pacotes de maçã. Tem maçã lá em casa demais. Não, essa daqui não é aqui, não, meu amor. É aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a gala. É, você pegou aqui. Coloca de volta lá, por favor. Essa daqui eu não gosto, não. Não gosto dessa maçã, não. Ah lá, ainda me joga o negócio. Vem. É. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A beterraba amarela. Lembra que eu fiz lá em casa que vocês falaram que não conhecia? Aqui, ó. Essa aqui é a beterraba amarela, aquele dia que eu comprei. Tá vendo? Ela tá de R$1,96. Essa daqui tá assim meio murcha. A textura dela pode ficar meio murcha. A outra, normal, fica lá na frente. Ali tem a outra. E essa daqui fica pra cá. Ela fica perto das coisas orgânicas aqui, ó. Eu não sei porquê se ela é... Acho que... Não, ela não é orgânica, não. Porque não tá falando aqui, ó. As outras tem a plaquinha de orgânica. Acho que eu vou levar uma couve também. É... 3,96 pacotes. Essa couve aqui é uma couve diferente. Ela é bem repicadinha. A folha dela... Bem repicadinha na beirada. E essa aqui já tá cortadinha. Pronta pra usar. Ela pegou mais maçã. Mas, minha nossa, lá em casa tem maçã, minha gata. Olha, gente. Vê se eu aguento isso. É, eu vou levar uma cenourinha dessa aqui. Não sei o valor. Acho que R$1,98 que tá. Vou levar uma. E vou pegar também um... Uma salada... É... Eu vou levar o espinafre. Gente, eu gosto bastante de espinafre. Porque o que eu faço com ele? Além de eu fazer salada também, né? Que eu como a salada assim, mais do coração. Eu pico ele bem miudiquinho. E misturo na comida, sabe? Dá uma camuflada nele, né? Que daí as crianças comem. É... E é bem saudável, né? Então, eu gosto bastante de espinafre. Lá em casa eu sempre faço. Sempre tenho. Esse aqui tá de R$5,98, né? Porque esse daqui é orgânico. Mas eu não tô tirando foto. Eu tô é filmando mesmo. Eu tô amando de picture. Micaela já tá enraivada já aqui. Porque tá fazendo bagunça. E eu briguei com ela, né? É, porque você não tá obedecendo a mamãe. Aí a mamãe tem que colocar você no carrinho assim. Agora vai ficar presa aí. Essa é... Essas carnes moídas aqui... Eu sempre, quando eu venho no Walmart, Eu fico de olho aqui. Porque às vezes ela... Ela cai aqui o preço. Olha, tá economizando R$1,25 aqui. É... Então tá R$3,56. Esse... Esse tantinho aqui, assim, Ele é mais caro porque ela é... Só tem 7% de gordura. Então, elas estão por cor. Tá vendo? Essa daqui tem 20% de cor. Ela é mais barata. Essa daqui, azul, tem 15%. Então, assim, elas estão pelas cores, né? Tem a roxa, que eu acho que é a mais saudável ainda. Essa aqui, só 4% de gordura. Então, assim, a melhor é essa daqui, né? Mas como não é essa hoje que tá na promoção, Eu vou levar essa daqui. E tá, ó. Tem dois pacotinhos aqui. Aí tem que ficar de olho na data pra fazer, né? Tem que levar e fazer. Ou então congelar um pouquinho, né? Mas é assim que eu compro minha carne moída. A gente sempre compra um pouquinho mais barata. Porque eu venho sempre aqui e aí eu passo aqui nas carnes e dou uma olhadinha. E o meu carrinho já meio que encheu aqui, ó. Quando chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês as coisas. Eu vou pegar mais alguma coisinha e vou dar um jeito de ir embora, né? Que até pagar, chegar na escola. Né, filha? Pronto. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei, quanto ficou, né? Eu fui pra pegar os produtinhos de limpeza, mas acabei já aproveitando e comprando umas coisinhas aqui que tava precisando aqui pra semana. Então deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu falo pra vocês quanto eu paguei. Eu peguei uma ricota. Peguei também esse iogurte, que eu gosto dele. E uma manteiga, que o coração... Assim, a gente não come muita manteiga aqui em casa, mas tem sempre assim... É, compra, daí acaba e depois fica um tempo sem... Aí quando a gente quer, não tem manteiga. Porque eu gosto de comprar assim, pequena assim... Aqui tem uns potes grandes de manteiga e tal, mas não compro não. Eu compro sempre menorzinha assim mesmo, porque eu não consumo muito não. Só quando eu vou fazer algum bolo, alguma coisa, né? Mas eu não ando fazendo. É, a cenoura, a pequenininha lá que eu comprei. Peguei um ovo, uma dúzia de ovos. Peguei do marrom. Esse ovo tava... O marrom tava R$0,77. O branco, se eu não me engano, R$0,66. Não é baratinho, né? Mas o orgânico tava tão caro. R$4,49 a dúzia do orgânico. Falei, sai pra lá. Né? Não dá não, quem dera. Aqui uma bananinha, que a minha cara não pode ver. Morango. Peguei também uma mexericazinha pequenininha. É uma delícia essa mexerica. Os meninos gostam demais. Pra ir pra levar pra escola, né? É muito bom. A pera, vermelhinha. Eu tô dando pra comer uma, pra ver se é boa. Se é docinha. Comprei um pepino. Uma berinjela. Aqui a couve, aquela repicadinha. Comprei um brócoli. Aqui um iogurte. De morango. Comprei essa farinha aqui, gluten free. Pra fazer, sei lá, alguma coisa. Esses pacotinhos aqui eu uso muito. Principalmente esse aqui, que é o menorzinho. Pra colocar coisinha pras crianças levarem pra escola. Ou pra gente também carregar pro trabalho. Enfim. Eu uso demais esse saquinho aqui, descartável. Comprei esse pacote aqui de vagem. Saladinha. Coração gosta muito dessa saladinha aqui, que ela é prática, né? Já vem assim, picadinha, prontinha. Só que ela vem com pouca cenoura, tá vendo? Ela vem, eu gosto de acrescentar mais alguma coisa nela, né? Um tomate, sei lá, alguma coisinha. Aqui espinafre. Um biscoitinho. Porque as crianças gostam muito desse biscoitinho aqui, integral. Aqui um iogurtezinho. Eu abri aqui pra vocês verem. Ele vem com seis, três pacotes de seis cada. Mas também ele é pequenininho. Ele é bem pequenininho esse iogurte aqui. O Adre que gosta muito dele, sabe? O Adre só toma esse. Tá vendo? Ele é pequenininho também, ó. E eu gosto de comprar esse daqui, que já vem com esses três pacotes de seis. Porque ele sai mais barato do que comprar, tipo assim, só esse daqui. Que vende também assim, separado. Mas aí sai bem mais caro. E comprei também esse aqui, que eu já bebi. Que tava calor pra caramba, gente. Um sol quente. Já tomei essa aqui. É aquela kombucha. Quem gosta de kombucha, gente? Eu gosto. Comprei essa, já tomei. E aquela carninha que eu peguei lá, vocês viram, né? Peguei dois pacotinhos. Os dois que estavam na promoção. É... Salvando um e vinte e cinco em cada pacotinho desse. É, em cada pacotinho. Ela é um pouquinho mais cara essa daqui. Porque ela é sete por cento só de gordura. E aí eu peguei que tava na promoção. Peguei um frango também. Esse frango aqui, ele é... Ele é mais natural, sabe? Então ele é um pouquinho mais caro. Aqui tem a... É a sobrecoxa de frango sem osso. Aí eu peguei dois pacotinhos também, porque tava na promoção. Tá vendo? Ela tava... Tá... Eu economizei um e trinta e nove em cada pacote. Não. Um e trinta e nove nesse. E um e setenta e um mês, né? Então eu peguei também. E peguei também esse chá aqui, um chazinho gelado. E os produtos também, os meus, né? Produtos de limpeza. Que são... Oi, filha. Pera um pouquinho, tem que lavar. A Micaela já quer comer o morango. Tem que lavar, meu amor. Pera aí um pouquinho. Aqui os meus produtos. Aquela cera que eu peguei. Depois eu quero passar aqui no chão, que tá precisando. Peguei três, né? As três águas oxigenadas. Peguei também aqui o bicarbonato. E o meu produtinho pra limpar o fogão. Que tá necessitando de uma limpeza do meu fogão. Gente, esse produto é milagroso. Vocês já viram, né? Já viram limpando o fogão, né? Pois é. Agora vou limpar o meu forno. E os meus quatro pacotes também de wipes. Aquele Clorox, né? Wipes. Que é muito bom. A Nubia gosta demais. Então essas foram as minhas coisas. Já já eu mostro as coisas do... Que eu comprei pro meu cliente. Minhas coisas ficaram... Tá aqui, ó. Esse total aqui que eu paguei. Pera aí, meu amor. Já já. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pro meu cliente. O quanto ficou. Aliás, vocês já viram o que eu peguei, né? Vou mostrar pra vocês o quanto ficou. Aqui foram as minhas coisas. Oi, meu amor. Aqui os produtos que eu comprei para o meu cliente. Pra eu levar pra ele na sexta-feira, né? O espanador, né? O Swiffer. Que eu não posso ficar sem. Isso aqui é uma monarroda, né, gente? Vocês já sabem. Né? Esse aqui desinfetante. Esse aqui pra lavar lá o chão. A cerâmica dele lá. A pedra. O dedo do vaso. E esse daqui também pra esfregar. Esfregar, esfregar. É... Eu paguei nas coisinhas dele 22 dólares e 33. Ou seja, é carinho, né, gente? Os materiais de limpeza. As coisinhas de limpeza. É um pouquinho caro. Aí, o que eu tô fazendo aqui em casa? Eu tô tentando usar uns produtos, assim, mais caseiros mesmo. Fazer alguma coisa. Fica mais barato e mais natural, sabe? Tô tentando umas coisas mais naturais aqui em casa, viu, gente? É... Eu acho que vocês falaram que aí no Brasil os produtos são tão caros. Mas isso aqui também não é tão barato assim, não. Não acho, não. Bom, enfim. Foram essas as coisas que eu comprei, né? Meus produtinhos aqui pro meu cliente. E as minhas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado das minhas coisas, do meu videozinho. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o joinha pra mim, tá bom? Super beijo pra vocês. Obrigada, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Beijo. Mua! Tchau!